Música Nossa língua original, não procurem. Nós temos serviço de tradução para inglês, português e espanhol, para que as tradutoras possam trabalhar com maior facilidade e saibam para que língua traduzir. Então, quem é brasileiro que fale português, quem fala inglês que fale inglês, quem fala espanhol fale espanhol, isso vai beneficiar a todos e o serviço de tradução vai ajudar. Muito obrigada. Uma salva de palmas para Henri e vamos começar. Boa tarde, Alonso. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, Jorge, pela introdução. E obrigado ao comitê de programa pelo aceite do trabalho em poder estar aqui, apresentando um pouco o que nós temos desenvolvidos na Universidade de Campinas. Uma pequena agenda, bem curta do que estarei falando aqui. As apresentações anteriores de Silvia e o painel de IPv6 me ajudaram bastante a introduzir o assunto. Aqui, o objetivo dessa apresentação é compartilhar com vocês a necessidade e a urgência que nós temos em monitorar as redes que estão em pilha dupla e não apenas entregar um endereço IPv6, porém, monitorar constantemente e entregar aqui uma observação de que nós não podemos negligenciar esse tráfego IPv6 que existe em nossas redes. Também apresentar algumas boas práticas, bem interessantes. E uma observação é que esses métodos, essas ferramentas, elas foram realizadas em um ambiente controlado, de laboratório, para fins educacionais. Apenas um aviso. As apresentações que tivemos anteriormente do COF nos ajudaram a entender muito bem que o IPv6 já é presente, ele está aqui em todos os dispositivos do evento, ele está presente na maioria dos sistemas operacionais, em dispositivos IoT, portanto, vivemos numa era em que não podemos mais desativar ou desligar o IPv6 em uma rede, não é mais uma opção que eu possa escolher, felizmente. Países, como foram apresentados aqui da nossa região, do LACNIC, já passaram um marco de 50%, como o Brasil, Uruguai e México, na sua adução, conforme mostra aqui as estatísticas do Google e da APNIC Labs. Quando me perguntam se vêm conversar comigo, às vezes, afirmando, eu não tenho IPv6 na minha rede. Isso é um engano. O IPv6 está na rede da pessoa e, às vezes, é um perigo, porque ela acaba não entendendo o porquê que o IPv6 está na rede dela e o provedor não está integrando um endereço global. Em redes locais, por exemplo, é muito comum, com um simples monitoramento, perceber que, com um simples TCP dump, NestStat ou Airshark, o tráfego local em endereços locais numa rede, ele acaba, muitas vezes, superando o tráfego IPv4 nas nossas redes. Então, quando alguém vem perguntar, eu digo que é um belo de um engano, porque o IPv6 já está na rede de vocês e é um grave problema vocês não perceberem esse tráfego. Então, podemos ignorar esse tráfego IPv6? Não, né? Cybercriminosos podem até se esconder ou preferir estar por trás de um NAT para se esconder, porém, alguns cybercriminosos estão aprendendo IPv6 também e algumas ferramentas de botnet estão migrando também e se adaptando para o IPv6. Infelizmente, muitos RoneiPotes ainda não fazem a coleta de dados em IPv6 e algumas ferramentas de inteligência e ameaças ainda ignoram o protocolo IPv6 nos seus relatórios. Isso é um problema bem grave, porque faz com que a gente conclua que existe um tráfego invisível que não podemos negligenciar e devemos tratar com urgência. Então, quais os riscos de estar ignorando esse tráfego IPv6 na minha rede? Vou apresentar aqui rapidamente três exemplos pláticos de riscos que a gente pode ter em nossa rede quando ignoramos o IPv6 como um todo. Na maioria dos bloqueios hoje que nós fizemos, fazemos, está em cima do IPv4. São mais robustos do que o IPv6, quando eu rodo os dois protocolos na mesma rede. Porém, com um simples Nmap, um scan na nossa rede, um atacante, ele pode começar a fazer o seu scan numa rede com IPv4 e descobrir que existe um endereço IPv6 naquele mesmo dispositivo e a partir desse endereço de IPv6, ele faz uma movimentação lateral no interior da sua rede, tentando explorar uma falha no serviço de IPv4 e burlar alguns controles e serviços que fazemos na nossa rede interna. Porém, aqui estão os três exemplos práticos, bem rápidos, de situações que podem acontecer numa rede quando não estamos monitorando ou prestando atenção no tráfego IPv6. O primeiro aqui, o mais comum, são os túneis automáticos. Túneis automáticos são criados nos sistemas operacionais Windows, quando não há uma entrega de um endereço na rede local. Quando o Windows, ele verifica que não há essa entrega, ele, para fomentar o uso e adoção do IPv6, ele cria esse túnel automático. E isso pode ser um problema para o usuário, porque ele acaba adicionando uma rota padrão mais longa, mas com um delay um pouco maior, e isso é uma péssima experiência para o usuário. O segundo caso bem interessante aqui, que eu ia gastar um pouquinho mais de tempo, é a infiltração de dados de redes não monitoradas. A infiltração de dados acontece através da montagem de um túnel, ou um canal secreto. Esse canal secreto, ele não é autorizado pelo usuário, ele é montado de maneira intencional, e dados começam a ser vazados através desse canal secreto. É de difícil detecção, por quê? Porque são utilizados protocolos e portas legítimas, e esses protocolos a gente acaba liberando em nossa rede. Então, uma dessas técnicas de infiltração podem ser também exploradas pelos infostillers, que de manhã tivemos aí a Graziella, e tem um artigo em Lachnik Blog, de Graziella e Guilherme, que se aprofunda um pouco mais sobre os infostillers. No caso aqui, esse exemplo de infiltração de dados foi realizado através do protocolo ICMP. É uma técnica eficaz, porque normalmente nós monitoramos as camadas superiores, como aplicação, e deixamos a camada de rede um pouco mais relaxada, vamos dizer assim. Portanto, essa infiltração de dados acontece sem que o usuário perceba. Aqui a gente tem uma figura acima de um ping, de um pacote ICMP normal, feito por um host Windows, 32 bytes, sendo capturado aí pelo Airshark. Embaixo, temos aí uma infiltração de dados, aonde, através do protocolo ICMP v6, foi transferido, sem autorização e conhecimento do usuário, uma planilha no Excel. Temos aí o comportamento anômalo, uma anomalia aí no tamanho do pacote de 1024 bytes, o que não é normal para um protocolo ICMP v6. Aqui, para a gente ver a facilidade de uma infiltração de dados, em uma única linha no PowerShell, eu consigo montar um comando, que eu faça a infiltração de qualquer dados, sem que o usuário perceba. Como que ele executa? Através de um malware, de um phishing, que ele acaba clicando, e por isso, através desse malware, uma infiltração, ela acontece, quando a gente não monitora o tráfego de rede. E embaixo, uma mitigação sobre esse problema, utilizando flows na rede. Flows é uma ferramenta que todos nós devemos utilizar para monitorar a nossa rede, e através dos flows em redes, a gente percebe um comportamento anormal, aqui na infiltração de dados do protocolo ICMP, ali na tabela em vermelho, a gente tem ali muitos bytes do que deveriam conter. Outro tipo de infiltração de dados, que esse é particular do protocolo IPv6, é uma infiltração que acontece pelo campo Flow Label. O Flow Label é um campo novo do protocolo IPv6, e a ferramenta IPv6 Steel permite a construção de um canal secreto, infiltrando os dados diretamente através desse campo. É um campo legítimo, muitas ferramentas não fazem um monitoramento, e esse é uma oportunidade para os criminosos fazerem a infiltração de dados também na rede do usuário. Aqui em cima está um exemplo de uma ferramenta em Python, fazendo a infiltração de dados de um arquivo PAS.WD do Linux. Embaixo, no RDSHark, temos aí a captura da infiltração dos dados relacionado ao campo Flow Label. E terceiro tipo de exemplo é quando há algum tipo de anúncio de roteadores, um router Advertising, de maneira não autorizada. como a gente tem todos os equipamentos estão aptos a receber um endereço IPv6, um anúncio de router Advertising, um RA não autorizado, pode mudar o comportamento de uma rede. Por isso que, quanto antes a gente tratar o IPv6, entregar um router Advertising legítimo, isso facilita muito para que não haja RAs não autorizados. Imagine uma rede onde eu não tenho o IPv6, mas todos os dispositivos estão aptos a receber esse endereço. Um atacante vai fazer um anúncio de rota e, como todos os sistemas operacionais estão como padrão, começam a conversar com o IPv6, então servidores de e-mail, DNS, servidores web, conseguem adquirir o endereço IPv6 e o tráfego começa a ser executado por IPv6, com risco de violação de políticas de segurança e, para o usuário, essa experiência é péssima. Como que surge um RA não autorizado? Intencionalmente, ou pode ser por uma má configuração também. Em LACNIC 41, em Panamá, Ernesto fez uma apresentação, que vocês podem consultar também, sobre a mitigação desse problema utilizando os controles com RA guard para prevenir a propagação de RA não autorizado. Algumas sugestões, quando eu tenho um datacenter IPv6 only, os IPs, na maioria das vezes, são fixos, então eu não preciso ter um anúncio de RA em um datacenter IPv6. Assim como em links ponto a ponto, eu não preciso ter anúncios RA também em links ponto a ponto. Então, analisar a real necessidade de habilitar os routers da Advertising em datacenter somente IPv6. As boas práticas aqui, que a gente pode comentar um pouquinho, são bem breves. Devemos monitorar aí sempre a saída do tráfego na nossa rede. É muito comum a gente monitorar a entrada de dados, mas a saída a gente acaba não fazendo um controle tão minucioso. E, através das ferramentas de flows, a gente consegue monitorar a frequência e a quantidade de dados que saem na nossa rede. Devemos instalar aí controles e programas de educação e treinamento para o usuário. Quando ele sofre a tentativa de clicar em algum link malicioso, através desse link, desse phishing, vem um malware e, através desse malware, uma infiltração de dados pode acontecer. E sempre colocar gerenciamento de identidade com relação ao uso de permissões de usuários com relação ao PowerShell, ao que ele pode utilizar, ou seja, deixar para o usuário somente aquilo que ele pode utilizar. Concluído aqui, nós percebemos que a integração e o monitoramento do IPv6 nunca deve existir. Não podemos negligenciar de forma alguma o IPv6, o tráfego que está na nossa rede. Nunca desabilite o IPv6. Isso é um crime que a gente faz. Deve ser combatido a todo momento. Não tem um efeito prático, não deixa a sua rede mais segura. Devemos combater a todo momento. E também devemos preparar adequadamente as equipes para uma gestão de redes em pilha dupla. Isso daí é o que nós estamos precisando e muito. Outra vez, ignorar o IPv6 na nossa rede é arriscar totalmente a segurança cibernética de toda a infraestrutura. Precisamos terminar esse momento de transição que nós estamos passando. Nós estamos num momento de transição, não podemos nos acomodar e nosso objetivo é chegar no final do caminho, que é a transição total em utilizar somente o IPv6 na nossa rede e deixar o IPv4 ir morrendo aos poucos até desaparecer. Muito em breve, espero eu. Bom, agradeço novamente a Jorge e a todo o comitê de programa pela sede do trabalho. Aqui estão meus contatos e de Ernesto também. E fico à disposição, caso tenha alguma pergunta presencial ou remota, e terei o prazer de responder. Muito obrigado. Muito interessante o trabalho de Henry. Muito interessante o trabalho de Henry. Temos tempo para uma pergunta. Alguém tem uma pergunta para Henry? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Se não houver perguntas para Henry, então, se tiverem mais perguntas mais tarde, podem falar com ele nos corredores. Então, uma salva de palmas para ele e nos despedimos do Henry Godoy. É muito importante. Não seja o quarto. Até a próxima.